Olá pessoal, tudo bem? Eu gravei esse lado aqui, ó, com vocês, tá? E lá nos comentários as meninas estavam reclamando que umas falaram que deram pra ouvir, outras, e como eu não fiz essa parte aqui ainda, eu resolvi gravar com vocês, eu espero que o áudio saia bom dessa vez, tá? Eu vou tirar aqui, ó, o chinelo, tá? Pra ficar melhor, ó, duas borboletinhas. Tudo que eu fiz desse lado aqui, eu vou fazer desse aqui. Nós vamos sair com a linha aqui, onde que tem três sanguinhas amarelas, uma vermelha e três amarelas, tá? Deixa eu dar só mais um... Aí, assim fica melhor. Vamos lá, não me custa nada, eu vou terminar essa sandália hoje, aí eu falei assim, ah, eu vou terminar gravando, porque aí, quem não escutou, né, agora vai escutar direitinho, se Deus quiser. Ó, saí aqui na amarela, vou pegar uma vermelha, desço até o final, tá vendo? E volto aqui entre de uma, duas. Pra quem tá começando no vídeo agora, que é iniciante, eu gravei com... Desce aqui na próxima. O primeiro vídeo dessa, tá ensinando a base, que é essa parte aqui que a gente faz antes de fazer as laterais, tá? Tem a parte que ensina o chiné, o solado, que é flor rococó e a alcinha aqui dessas florzinhas, tá? No final desse vídeo, eu vou deixar aí pra vocês e na playlist também tá lá pra vocês. Chama, é... Bordar... Depois eu vou deixar na playlist pra vocês, aí vocês vão olhar lá e vai ver, tá? Pra quem tá começando. Pra quem já viu, eu só tô ensinando essa nova térmica aqui, que ela fica bem mais retinha, tá vendo? Agora, gente, aqui, ó, tem duas amarelas. Aqui, nós saímos em duas amarelas. Então, nós vamos pegar mais uma amarela e uma vermelha. Espero que o áudio esteja legal aí pra vocês. Aí, vocês deixam os comentários, tá? Magnani, afasta a vermelha e volta aqui, ó. Pode voltar dentro de treta, ó. O áudio dessa vez ficou bom. Aí, vocês me falam, ó, tá? Aqui você vai voltar, ó. Desce com a agulha. E aqui, nós vamos colocar duas amarelas. Duas, tá? Duas amarelas e uma vermelha. Esse iniciozinho, que eu faço assim, afasta aqui. Que antes eu fazia toda ela assim com vocês. Volta com a agulha, assim, ó. Desce aqui em uma, duas vermelhas. Ó. Porque, às vezes, realmente, pra algumas pessoas, o áudio ficou ruim, né? Então, agora, pessoal, vocês vão pegar duas amarelas. Ó. Tá saindo vermelha. Eles vão descer aqui nessas duas aqui, ó. Amarela, ó. Vem de ladinho, assim, ó. Tá vendo? E volta aqui. Nessas duas. É porque, pra mim, aqui, a posição da câmera tá, ó, puxa e volta aqui na outra. Ó. Viu? Mais uma amarela e volta aqui na pontinha dessa vermelha. Você desce com a agulha, assim. E volta aqui, ó. Dentro dessa amarela. Ó. Agora, você ajeita assim, tá? Pra ficar bem certinho. Três. Mais uma amarela e outra vermelha. Tá? Espero que dessas vezes, afasta a vermelha e volta aqui, ó. Uma, duas, três, quatro amarelas e uma. Ó. Vermelha. Tá? Fechou. E vai voltar. Eu vou gravar hoje. Vou soltar dois vídeos, tá? Que a... Seguindo, puxa. Não deixa ficar frouxo. Tem que ficar certinho, ó. Esse é bom. Ó. Tá vendo? Pronto. Agora, a gente vai começar a fazer essa parte maior aqui, ó. Você vai pegar agora duas vermelhas. Uma, duas. E vai voltar aqui e descer, ó. Ó. A agulha é só, tá vendo? Desce aqui. E você vira e volta nessas duas vermelhas, ó. Puxou. Tá vendo? Agora, uma vermelha e uma branca. Uma vermelha e uma branca. E vamos descer aqui, ó. Dentro dessas duas amarelas. Bem. E desce aqui. Como ela já foi, você já passou a agulha dentro dela, às vezes ela fica um pouquinho, assim, ruimzinha pra descer, mas você puxa com cuidado, tá? Pra não quebrar a miçanga. A miçanga preciosa, ela é melhor pra trabalhar. Porque o furinho dela é, ó. Uma branca. Então, ficou. Três, três. Uma branca e agora uma amarela. O furinho dela é melhor pra, ó, pra passar. Tem umas miçanguinhas que eu não gosto de trabalhar por isso. Por conta do... O furinho é menor. Essas miçangas, gente, são preciosas, tá? Tenho todas pra venda. Eu vendo pacotinho a partir de 50 gramas. Tenho... Aí, você, ó. Saiu aqui nessa amarela. Você desce aqui na branca. Passa por cima, assim, da amarela. Desce na branca, na vermelha e nessa amarela aqui da base, ó. Puxou, tá? E vira aqui, ó. Nessa primeira amarela. Colocamos três vermelhos. Agora, vão ser cinco. Vai pegar uma, duas vermelhas. Volta aqui, ó. Tá? Gente, deixa eu dar uma dica pra vocês. Pra quem tá começando a fazer o bordado de miçanguinha, pega uns bordados, assim, mais simples. Porque o pessoal tá me mandando os modelos que, pra iniciantes, vocês vão achar muito difícil. Peguei mais duas vermelhas, desse aqui. Desce, ó. Desce em uma, se tiver muito apertadinho. Tá? Começa, assim, depois mais uma vermelha. Não começa com, por exemplo, tem algumas flores que não são difíceis, mas você tem que ter uma certa prática pra você conseguir fazer ela. Começa, assim, com... Esse bordado aqui mesmo é simples e é lindo. Todo mundo gosta. Não começa, assim, com aqueles... Tem umas flores que realmente... Vamos pegar, agora, mais uma vermelha. Volta aqui na amarela, ó. Tá? Começa bordando só a alça. Quando vocês pegarem a prática da alça, vocês vão pro solado. Porque o solado não é difícil, mas vocês vão ter que ter uma... O jeito de costurar, o jeito de... Entendeu? Começa devagar, pra vocês não desistirem. Coloquei a cinco vermelha. Uma branca e uma amarela. Afasta essa amarelinha e vamos descer aqui na branca e nas cinco vermelhas. E mais uma... Pode ser duas. Aqui na base. Duas, ó. Vamos devagar? Não fica querendo só. Porque realmente tem uns trabalhos que são tão lindos, tão lindos. Até eu, quando eu vejo, eu fico assim... Ai, meu Deus. Quero fazer, quero fazer. Mas começa, assim... Uma coisa mais... Isso acontece com qualquer tipo de bordado. Os bordados de pérola também tem isso, né? Tem uns que são mais... Não é que é difícil, é mais elaborado. Pegar duas. Ó, coloquei três, cinco. Agora eu vou colocar sete. Duas. Então, não fica querendo fazer aquelas flores. Muito assim. Que aí a pessoa fala assim... Ah, não. Isso é muito difícil. Eu vou desistir. E não é. Ó. O tanto de pessoa que começou a bordar... Depois do meu canal, eu fico feliz com isso. Eu falo porque eu vejo as minçanguinhas e elas me falam. Mais duas vermelhas. E volto aqui. Fala-me que... Não, eu comecei a bordar depois que eu vi seu vídeo. Muito bom mesmo. Que aí você sai um pouquinho da... Das pérolas. E tem mais opções de modelo pra cliente. Tá bom? Ó. Sobe aqui do ladinho. Sobe em uma. E depois a outra. Aqui nós vamos colocar sete vermelhas. Tá? Coloquei quatro. Cinco, seis. Ó. Mais duas vermelhas. Você vai virar ao contrário aqui, ó. Nessa branca, né? Não é difícil. Tem que ter paciência. Ó. Coloquei seis. Mais uma vermelha. Outra aqui, ó. Tá? Ó. Coloquei sete. Agora eu vou colocar uma branca e uma amarela. Vem aqui na pontinha. Afasta a amarela e desce aqui dentro. Pode fazer com o nylon 25 ou nylon 20. Tá? Ó lá, ó. Vira aqui do ladinho. Tudo que eu fiz desse lado aqui, que vocês reclamaram que não deu pra eu ouvir, viu, gente? Eu tô fazendo novamente. Não tem importância. Peguei duas vermelhas e vou passar aqui dentro dessas duas vermelhas, ó. Graças a Deus, esse frio tá indo embora. Ó. Dois. Mais duas. Entra aqui. Minha gripe, graças a Deus, foi este. Eu fiz o teste, gente, da Covid duas vezes. Não foi Covid. Graças a Deus. Mas meu marido teve, minha mãe teve e eu não. Não entendi essa, viu? Ó. Dois, quatro. Vocês acreditam? E a gente mora junto, mora eu, minha mãe, meu marido. Primeiro, meu marido teve. Depois, minha mãe. E eu não tive. Mas eles tiveram a leve, sabe? Dois, quatro, seis. Três, sete, oito. Eu coloquei dois, quatro, seis. Aqui, então. Eles tiveram a Covid, porque minha mãe já tomou quatro doses. E já tomou de gripe. Então, foi, foi uma, e aqui em casa, todo mundo vacinou. Eu vacinei três vezes, meu marido três. Então, graças a Deus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais uma, nove. Foi a Covid leve. Minha mãe idosa, né? Teve nada. Ela só ficou com os sintomas de gripe. A gente só ficou sabendo que era Covid, porque meu marido trabalha. Teve que fazer o teste, por conta do trabalho dele. Né? Aí, a gente deu reagente, né? Vira assim. Às vezes, ela fica virando assim. Pronto, ó. Agora, você vai pegar uma... O que que houve aqui que você tá virando? Peraí. Tem que ficar deitadinha, bonitinha. Agora, vamos colocar uma branca e uma amarela. Eu não sei se vocês já... Afasta a amarela e desce aqui dentro de tudo. Já aconteceu com vocês de... Eu acho que já sim. Eu já vi na televisão que o casal, um teve e o outro não. Pois isso aconteceu aqui comigo. Meu marido teve, minha mãe teve e eu não. Vai entender, né? Ó. Puxa. Desce aqui do ladinho. Agora, pessoal, nós colocamos aqui, ó. Pode descer aqui mais um sangue. Nós colocamos... Mostrar a vocês, ó. Três vermelhas, cinco, sete, nove. Agora, eu vou diminuir, tá? Vou colocar aqui. Sete vermelhas do mesmo jeito aqui, ó. Saiu aqui na amarela. Coloca duas dessas aqui, ó. Duas. Puxa assim pra ela ficar bem certinha, ó. Tá? Agora, a gente colocou aqui, ó. Eu já... Três. Cinco, sete, nove. Agora, a gente vai começar a diminuir. Dois. Mas, é isso, gente. Mesmo assim, eu ainda uso máscara quando eu saio. Eu não, todo mundo aqui em casa. Continuo usando a máscara, álcool, gel, sabe? Tomo o maior cuidado. Eu ainda não tenho segurança de parar de usar tudo, não, sabe? Dois, quatro, seis. Mais uma vermelha e uma branca. Eu, de jeito nenhum, eu tomo o maior cuidado. Morro de medo. Pronto. Vira aqui, sobe aqui na vermelha e na branca. E agora, uma amarela. Aqui na pontinha, assim, ó. Vira aqui nessa vermelha. Ó. E vem aqui do ladinho. E, ó. Deve, sobe. Vamos descer aqui, ó. É porque vocês não imaginam tanto que... Poxa. Entra aqui. Vamos entrar aqui em mais. Pra dar uma segurança. Ó. Tá? Agora, você pode virar aqui, ó. Nessas três. Não importância, não. Na base. Ó. Viu? Coloquei dois, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vou colocar cinco vermelhos. Uma, duas. Entra aqui. Vem, sobe. Eu vou gravar uma de pérola, que eu dei vontade de gravar com pérola. Eu não gravei mais de pérola com vocês. Só miçanguinha. É porque eu fico o dia inteiro fazendo só de miçanguinha, ó. Dois, quatro. Tá vendo? Ó. Ela fica mais retinha, assim. Agora, uma vermelha, uma branca. Vamos virar aqui, uma, duas, ó. Viu? Ó. Mais uma amarela, só uma. E vamos descer aqui nessa vermelhinha aqui, ó. Viu? E vira nela aqui na amarela. E sobe. Ó. Aí, você vai e passa aqui na branca, nas cinco vermelhas. E nessas duas aqui. Vamos passar aqui nas duas. Pronto. Agora, gente, a gente vai virar aqui, ó. Uma, duas. Aí, no meu canal, tem vários modelos pra vocês, viu, Di? Ó. Vamos pegar agora duas vermelhas. Desce aqui, ó. Ó. Vocês podem fazer dessa maneira aqui, tá? Todo, todo modelinho aí no meu canal, que tem com... Eu falo isso aqui, as franjinhas. Que tem a franja, vocês podem... Aqui, a gente vai colocar só três. Então, vai ser... Duas vermelhas. Agora, vai ser uma vermelha e uma branca pra ficar três, tá? Ó. Sobe aqui na... Hoje, eu vou gravar um soladinho borboleta. Que eu acho que eu não gravei ele com vocês no solado. Agora, pego uma amarela. Volto aqui nessa vermelha. Vou soltar esse vídeo logo, logo. Só pra um... A seis, você me pediu. Tá? Volto aqui dentro. Passa... Saiu aqui na amarela, você passa aqui na branca, né? Os três, ó. E na amarela, e na vermelha, e na vermelha, pra ficar mais firme, seu... Ó. Não tem importância, não. Volto aqui. Em três. Agora, aqui, a gente já vai colocar, ó. Quatro amarelas e uma vermelha. Então, vou colocar duas. Uma, duas, e desce aqui em duas vermelhas, ó. Sobe aqui. Uma. Agora, mais uma, duas. Desce aqui na branca e na vermelha. Sobe aqui, ó. Sobe aqui nas duas. Desce lá. Aqui. Viu? Agora, a gente vai pegar uma vermelha. E desce aqui, ó. Nessa vermelha aqui. Sobe. E vamos descer aqui em quatro e mais uma aqui. Vira do lado. Agora, aqui já tem uma. Nós vamos colocar mais duas. Vira aqui do ladinho, ó. E sobe aqui. Uma. Duas, viu? Ó. Pega uma vermelha. Dez. Ó. Sobe aqui. Agora, eu desce aqui. Ó. Tem duas, você vai colocar uma amarela e uma vermelha. Ó. Aqui, você pode afastar a vermelha e descer aqui dentro das... Ou virar do ladinho, tá? Fica escuro aí pra vocês, ó. Vem aqui. Vira aqui. Pronto. Vamos colocar a mão vermelha. E desce aqui. Uma, duas, três. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vira aqui nessas três. Ó. Olha ela, prontinha. Vou colocar aqui na... Na alça aqui. Todas miçangas preciosas, nove barra zero. Tá? Ó. Ficou uma linha grande aqui. Agora, esse pedacinho aqui, pessoal, ó. Vocês vão colocar... Três miçanguinhas amarela. Uma, duas, três. Saiu aqui na amarela, pula uma. Isso aqui, ó. Em duas. Tá? E desce. Mais três. Uma, duas, três amarela. Aqui, você pode... Desce. Vem aqui. Ó. Tá vendo? E desce. Ó. Agora, você vai pegar... Uma, duas, três. Vai virar aqui, ó. Na próxima aqui. Pronto. Ó. Chinelinho finalizado. Essa alinha aqui, eu vou precisar. Agora, você desce. Com a sua agulha aqui, ó. Tá? Ó. Sobe. Não deixa a linha aqui embaixo, por favor. Ó. Subiu. E aqui, eu entro com a agulha aqui por dentro das miçangas, aqui na alça do chinelo. Tá? Pra não sair atrás. Ó. Ó. Eu entro aqui. Ó. Puxei. E aqui, você pode cortar. Pronto. Vamos ver se o áudio ficou bom dessa vez, né? Ó. Deixa eu afastar. Então, é isso aqui, ó. Tá? Ó. Aqui, vocês vão fazer... Isso aqui que eu fiz aqui, vocês vão fazer aqui desse lado. Tudo bem? Vocês podem fazer com uma... Ó. Uma ou duas. Vocês que vão escolher. Ó. Tá bom? Beijos. Espero que o áudio tenha ficado bom dessa vez, gente. Isto. Beijos. Tchau, tchau.